Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de português. A gente vai entrar no nosso novo conteúdo que é sobre o número do substantivo, que é da página 144 e 149, tá? Na nossa página 144, a gente vai encontrar as primeiras informações sobre o que seria o número do substantivo, né? O que fala que o substantivo também pode variar em número, vamos entender o que é isso. A gente vai ter classificação de substantivo em singular e plural. O que é singular? Singular é quando ele indica apenas um elemento. Plural é quando ele indica mais de um elemento, né? Dois ou mais. Então, vamos dar só uma olhada aqui nessas frases que tá vindo como exemplo. No singular, o jogador saiu campeão. O jogador é um jogador só, né? A gente tá falando de apenas um jogador. Já no plural, ficaria os jogadores saíram campeões, né? Então, os jogadores, eu entendo que são vários, né? Não é apenas um. Não sei a quantidade exata, mas eu sei que não é apenas um, são mais. Então, quando eu tô indicando mais de um, é plural. Quando eu tô indicando apenas um, é singular, certo? E isso é variar em números, tá? Aqui tá falando da formação do plural, ó. Diz o seguinte, existe uma regra que se aplica a muitos substantivos. Acrescentar-se S ao substantivo no singular. Então, vamos lá. Quando eu quero passar um substantivo do singular para o plural, geralmente se acrescenta apenas o S. É sempre que isso vai acontecer, acrescentar somente o S? Não. Para alguns outros casos, né? Você vai ter que acrescentar alguma outra letra, vai ter que fazer alguma outra modificação. Mas, na maioria dos casos, você vai acrescentar apenas o S. Como aqui tá mostrando o exemplo. A gente tem a bola, para o plural ficaria as bolas, né? Então, eu colocaria o S depois do artigo A, né? E S, né? Depois da palavra, no final da palavra bola, certo? A menina, como é que ficaria? Ficaria as meninas, né? Colocaria o S ao final do artigo A e colocaria o S ao final da palavra menina, tá? Ficando meninas. E aqui tá falando, veja como formamos o plural de alguns substantivos. Então, a gente tem agora uma maneira diferente de formar esses plurais, que não seja apenas acrescentando o S. Aqui tá dizendo aqui no primeiro caso, ó, que para formar o plural dos substantivos terminados em R, S ou Z, a gente tem que acrescentar, olha, não só o S, mas a gente tem que acrescentar E, S, né? A gente tem que ter esse E antes do S. Como, por exemplo, aqui a palavra a flor, para o plural ficaria as flores. Olha aqui, eu tive que colocar o E, né? A cruz, ao final eu tive que colocar E, S, ficando as cruzes. O mar, ao final, acrescentamos E, S, assim fica os mares. E juiz, para o plural, no final acrescenta E, S, assim fica os juízes, certo? O outro caso é para os substantivos terminados em M, que aí quando ele for passar para o plural, a gente vai tirar o M, a gente vai excluir o M, e no lugar nós vamos colocar N, S, certo? Assim nós temos o homem vira os homens, olha aqui, eu tirei o M e coloquei N, S, certo? O jardim, tirei o M, né? Cortei o M e no lugar eu coloquei N, S, ficando os jardins, tá? Existem outros casos, como por exemplo, do substantivo terminado em AL, EL, OL, OL, né? Que a gente vai trocar o L, né? Por IS, certo? Nós vamos excluir o L, como aqui no caso de cristal, E a gente vai colocar IS, ficando cristais, coronel vira coronéis, o sol vira os sóis, o azul vira os azuis, certo? Aqui no nosso quarto, na nossa quarta dica, fala que os substantivos terminados em IL, né? Tem maneiras diferentes da gente poder passar para o plural. No caso dos substantivos terminados em IL, quando eles são oxítonas, ou seja, quando a última sílaba é a mais forte, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com esses outros aqui em cima. A gente exclui o L, né? E a gente exclui IL e acrescenta IS, né? Certo? Aí fica barris. Mas para o caso, né, dessa palavra terminada em IL ser paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba, ser a tônica, ser a mais forte, a gente vai trocar o IL por E e S, olha, tem esse Ezinho antes. Então, por exemplo, no caso de réptil, né, réptil, a gente tem aqui uma, duas sílabas. Deixa eu só ajeitar isso aqui para ficar, para vocês entenderem melhor. Vou cortar bem aqui. Nós temos uma, duas sílabas, né? Qual é a sílaba mais forte? É o réptil ou tio? É o réptil, né? Réptil, né? Aqui é a mais forte. E ela é a penúltima, ou seja, essa palavra aqui é paroxítona. Então, o que a gente vai fazer para passar ela para o plural? A gente vai excluir o IL, exclui o IL. E nós vamos acrescentar no lugar E e S, né, ficando répteis, certo? Aqui, né, nós temos um quinto caso, dizendo que os substantivos terminados em ã, né, eles formam um plural dessa maneira aqui, ó. Ou pode ser só acrescentando S, né, como no caso de mão vira mãos, sótão vira sótãos, ou a gente vai trocar o O pelo E, né, assim fica, né, ficando ãs. Então, cão vira cães, capelão vira capelães, ou, né, nós também podemos substituir, cortar totalmente o A, O, tio, e substituir por O, E, S e o tio em cima do O. Ó, desse modo, no exemplo aqui de limão vira limões, né, região vira regiões, tá? Você tem que conhecer as palavras para saber qual é a modificação que você vai fazer, porque diferente das palavras com IL, ele não tem, é, para palavras terminadas em ã, não existem regras de, por exemplo, vou acrescentar apenas o S quando for para o oxítero, quando for, não tem esse tipo de regra, então você tem que conhecer as palavras mesmo, tá? Aqui no 6 nós temos os casos dos substantivos monossílabos, ou oxítonos, terminados em S, né, que assim a gente vai ter que acrescentar o E, S ao final, né, monossílabos são palavras que tem apenas uma sílaba, certo? E oxítonos são palavras que tem a última sílaba mais forte, então a gente tem aqui, por exemplo, a, as, né, as, na verdade, as para o plural fica ases, certo? A gente acrescentou o E e o S, retros, né, a gente tem aqui uma palavra em que ela é oxítona, né, a última sílaba é a mais forte, então nós vamos acrescentar ES ficando retroses, retroses, certo? Aqui na 7 diz o seguinte, os substantivos paroxítonos terminados em S ou X têm uma única forma para o singular e para o plural, né, mudamos apenas o artigo. O que que acontece? Essas palavras que terminam em S e terminam em X, elas não têm, elas não se modificam, né, quando você vai passar para o plural. A do mesmo jeito que você escreve no singular, ela é escrita no plural, a única coisa que você vai mudar vai ser o artigo, como por exemplo, se aqui eu tô falando o tórax, se eu quero passar para o plural, eu vou dizer os tórax, a palavra continua escrita do mesmo jeito. O atlas, se eu quero passar para o plural, eu vou escrever os atlas, né, a atlas continua sendo escrita da mesma forma. O pires, se eu quero passar para o plural, eu escrevo os pires, certo? E eles continuam sendo escritos da mesma forma, ok? E aqui por último a gente vê, né, o plural de alguns substantivos compostos, né, que são o quê? São palavras que são compostos por, são nomes que são compostos por duas palavras ou mais. Então a gente tem aqui, por exemplo, porta joia. A única palavra que vai para o plural vai ser a última, né, então nós temos porta joia, fica porta joias, né. Aqui no caso de guarda-chuva, a mesma coisa, a gente permanece guarda, sem a sem plural, e só chuva que passa para o plural, né, fica guarda-chuvas. Já em segunda-feira, a gente já vai passar todas as duas palavras para o plural. Desse modo fica segundas-feiras, certo? Então, indo para o nosso próximo conteúdo, nós vamos abordar um tema que a gente já trabalhou em gramática, que são palavras com A, S, S, I, S e O, S, tá? Então como a gente já trabalhou, você já tem, né, esse assunto fresco aí na memória, eu acredito, né, não é um assunto complicado. Então nós vamos passar aqui por cima dando uma relembrada para que vocês possam fazer atividade de casa, tá bom? A gente tem logo na primeira página algumas palavras no quadro que pede para você ler, certo? Então a gente vai ler só algumas, tá bom? Para a gente poder relembrar como é o som, né, dessas palavras que tem A, S, S, I, S e O, S. Então vamos aqui. A primeira palavra nós temos asfalto, aqui nós temos biscoito, aqui nós temos rasgado, festa, castigo, lesma, fresco, deixa eu passar aqui para uma palavra com o S, ó, fusca, certo? Palavras com o S, fósforo, então nós temos várias palavras aqui, tá? E nós vemos que essas palavras têm em comum justamente esse acompanhamento de O com S, né? Aqui está pedindo para ler esse textinho, a gente vai ler junto, que é o texto que se chama A História do Livro, tá? Os primeiros livros feitos pelo homem há 5 mil anos eram de barro, na forma de pequenas lajotas. Eram coleções de documentos como testamentos, contas, cartas. Eles tinham formatos diferentes, eram quadrados, redondos, ovais ou retangulares. As placas eram numeradas para facilitar a consulta e guardadas em prateleiras. O povo responsável por esses livros foram os sumérios. O que a gente pode encontrar aqui, né, de comum, principalmente com o assunto que a gente acabou de trabalhar sobre o número do substantivo? Esse acompanhamento de vogal com S, ele está muito presente em palavras no plural, né? Nós temos aqui vários exemplos de palavras no plural e ele tem esse acompanhamento de vogal com S, né? Observando essas palavras aqui, ó, ovais, redondos, testamentos, cartas, são todas palavras do plural, né? Então, a gente vai encontrar muito essa junção de vogal com S em palavras no plural, certo? E assim a gente vai para a nossa atividade, né, atividade dessa semana. De número do substantivo é da 146 e 147 e de palavras com A, S, E, S, I, S, O, S, U, S, E, 149 e 150, tá? E aí na nossa correção nós voltamos para conferir se vocês fizeram tudo ok, tá? Então é isso, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.